Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como comprar um notebook certo para você e como economizar muito nessa compra. A gente vai falar isso porque se baseia em três grandes pilares. Para você comprar um notebook ideal para você, um, você precisa entender bastante quais são as suas necessidades. O que você espera do notebook, né? Ah, quero usar ele em viagem, preciso que a bateria dure muito porque eu gosto de ficar trabalhando em cafeteria, ou então eu vou usar para jogos, quais jogos eu vou rodar, quais programas, qual é o uso que você vai dar para esse notebook, quais são as suas necessidades. É o primeiro passo que você precisa ter bem definido e muitas vezes é bom a gente até escrever e a ordem de prioridade para a gente. O segundo passo para você comprar um notebook certo é você entender muito bem como transformar essas suas necessidades em especificações para o seu aparelho. Então, por exemplo, se você quer usar um notebook fora de casa por muito tempo, então você pode querer um notebook leve, eu quero um notebook com tamanho tal para caber na minha mochila, aí você especifica, ah, a tela então tem que ser de 15,6 polegadas, ou então não, eu quero um menor ainda, tela de 14 polegadas. Você tem que especificar de acordo com o que você precisa mesmo, quais são as suas necessidades. Exemplo também para jogos, aí já fica um pouco mais complicado. Ah, eu quero rodar um jogo tal com uma alta taxa de quadros, um FPS alto. E aí você precisa saber qual a placa de vídeo, quanto de memória RAM, qual processador você vai ter para atender essas suas demandas. Então, deu para ver que para você transformar quais são as suas necessidades em especificações, já precisa ter um conhecimento aí mais aprofundado, entender bem quais são as especificações de um notebook, como que elas se relacionam para atender bem as suas necessidades. E, tendo isso, você já sabe qual notebook ideal seria para você. Mas não adianta nada disso se você não souber o terceiro ponto. O terceiro ponto é conhecer o mercado de notebooks. Isso é muito, muito importante e eu não poderia deixar de mencionar isso aqui. O mercado não é só quais notebooks existem. Isso é muito importante. Você precisa saber o que tem hoje sendo vendido, quais são os preços desse notebook, o que é considerado um preço justo de notebook. Você precisa também entender os métodos de pesquisa, porque não é só jogar no Google. Tem vários outros sites, plataformas que você pode usar para pesquisar, tanto para encontrar um preço ideal para o notebook, quanto para também encontrar modelos diferentes de notebooks. Com esse conhecimento grande do mercado, você vai poder pegar essas necessidades que você tem, que você transformou em especificações e encontrar no mercado o notebook perfeito que vai atender isso e ainda pagar um preço menor, aplicando alguns métodos de pesquisa. Então, para comprar um notebook, deu para ver que não é tão simples assim. Não é só você chegar lá e assistir uma, duas reviews e pronto, você vai comprar. Muita gente quer comprar um notebook assistindo um comparativo, um review no YouTube, porque, assim, é ótimo, a pessoa já tem um conhecimento a mais e não está indo no escuro. Se você compra um notebook errado, aí você vai ficar anos utilizando um notebook que não era o ótimo para a sua situação. Dá para você, então, dominar cada uma dessas etapas. A primeira é mais fácil. A segunda, você tem que ter um conhecimento detalhado, tem que entender parte por parte como funciona o notebook, quais são as características de uma tela. Por exemplo, eu estou com um notebook aqui, eu estou até fazendo uma review dele nesse momento, que eu estou testando ele. Então, você precisa entender quais são as características de uma tela, o que faz uma tela boa, o que eu preciso de uma tela. Então, isso você vai aprendendo com o tempo. Tem como, se você dedicar um tempo para aprender cada especificação, ao longo de alguns meses você vai ficar craque nisso aí. E a parte de mercado é só experiência mesmo. O terceiro ponto é ao longo dos anos. Então, você ficando por dentro dos novos lançamentos de notebook, você sempre acompanhando quais são as placas de vídeos, processadores, a interação de hardware, por exemplo, o Windows 11 e o Windows 10, já precisa de pelo menos 8 GB de RAM para rodar legal. Então, você tem que ir pegando essas informações, o mercado vai evoluindo. Antes 4 GB era ok, hoje você precisa de 8. Quanto que está o preço do notebook? Esse notebook aqui, com as especificações que ele tem, quanto que ele vale? Porque às vezes você encontra ele em uma loja por 3 mil. E aí, se você não tem ideia de quanto que ele vale, você paga isso. Sendo que, na verdade, ele deveria custar no máximo 2,500. Então, assim, você tem que começar a ter uma noção, porque os preços variam e isso tudo você vai adquirindo com muito, muito tempo de experiência. Para isso, eu estou até bolando um curso aqui no canal que vai ser bem legal, porque a gente vai abordar como a pessoa pode se tornar experta nesses três pontos. Então, como você vai ficar craque nessas três coisas para comprar o notebook certo com preço baixo. E aí, você pode usar esse método para você, você pode ensinar seus amigos, você pode dar consultoria para seus amigos encontrarem o notebook ideal. Mas tem uma segunda forma para quem quer economizar tempo, economizar seu dinheiro e seu tempo, é contratar a consultoria direto comigo. É uma consultoria muito bacana que a gente desenvolveu aqui no canal, que a gente vai, eu com você, diretamente, você me passa quais são as suas necessidades através de um formulário, eu analiso, a gente conversa em detalhe, e aí a gente chega em qual é o notebook ideal para você. Às vezes, isso demora até, tipo, semanas para a gente encontrar certinho um notebook perfeito. Então, eu uso toda a experiência que eu tive anos de fazer um review de notebook, continuo fazendo reviews dos novos lançamentos. Então, toda essa experiência para encontrar o notebook certo para as suas necessidades. E aí, depois disso, a gente ainda procura o melhor preço, eu te ensino métodos lá de como encontrar o notebook com o menor preço. E aí, você compra esse notebook e tem um bônus ainda, que é ensinar a configurar. Mas nesse vídeo, ao invés de só falar aqui tudo isso, de como funciona a consultoria, eu vou realmente mostrar na tela aqui para vocês. Eu acho que vai ser bem interessante isso, para você ter uma noção real de como funciona, se você quiser adquirir esse produto. Então, você entra nesse link aqui e você vai lá encontrar essa página aqui, que lá a gente tira mais dúvidas. Tem um vídeo explicando como é que funciona a consultoria. Sugiro que você entre lá também para ter uma ideia de como vai ser. Se você já tiver interesse mesmo, já pode clicar aqui direto, que era o notebook ideal para mim, que você vai ser levado para a página de checkout. Aqui você preenche seus dados e é pela Hotmart, então é super seguro. Você coloca, pode pagar, tanto no cartão de crédito parcelado algumas vezes, pode ser no Pix, do jeito que achar melhor. E pronto, você compra aqui. Na hora você já vai ter acesso à consultoria. Então, aqui se você tiver dúvidas, igual eu falo aqui, esse não é um curso. É para quem não tem tempo e quer economizar. Então, o curso eu ainda vou desenvolver mais para frente, mas isso daqui é uma consultoria. Eu que vou ajudar você, a gente vai junto encontrar o melhor notebook para você, sem enrolação, sem gastar seu tempo. O tempo que você vai gastar é preenchendo o formulário. O resto tudo é comigo. E a gente vai conversando nesse processo. Então, aqui fala do bônus também, fala de alguns comentários que a gente teve, de algumas pessoas que compraram a consultoria, gostaram bastante. Inclusive, tem esses três comentários. No final eu vou mostrar três outros que foram recentes, que chegou no WhatsApp também, que são diferentes até desses. E aqui a gente tem várias perguntas frequentes, o que é bom também para quem tiver com dúvida, antes de comprar, ter certeza que é o produto certo para a pessoa. Bom, beleza. Comprou o curso, preencheu os dados aqui, você vai lá no Hotmart, vai entrar com a sua conta no Hotmart, vai chegar um e-mail também na sua caixa de e-mail, que você pode clicar por lá também. E aí, quando você entrar no curso, você vai ver isso daqui. Eu estou na visualização, justamente visualização de aluno. Então, eu estou vendo a mesma coisa que você vê quando você compra a consultoria. Aqui já explica como que é o passo a passo. E depois, tem um acesso para o formulário. Então, você clica nesse acesso do formulário, e você vai ter o formulário, que você vai preencher seu nome, seu e-mail, e a gente vai dar um próximo. Aí, aqui, tem que ser, então, o mesmo e-mail que você comprou o curso. Aí, aqui, a gente vem e coloca o que a gente quer para o notebook. Então, quais são as necessidades principais, entra aqui, quais programas que a gente quer rodar com base nisso, dá para especificar bem melhor o notebook, quanto que pretende gastar no cenário ideal, e, no máximo, o teto que você pode gastar. Não tem problema, pessoal, se você não tiver muita noção de algum campo aqui. Então, por exemplo, eu vou gastar o tanto que for custo-benefício. Então, deixa, assim, um valor máximo alto, mas, pelas suas necessidades, eu vou sempre tentar encontrar o mais barato possível que atenda elas. Então, se você colocar aqui que você pretende gastar até 10 mil reais, e eu ver que, pelas suas necessidades, por tudo que você falou, a gente encontra no notebook 5 mil, e eu vou te recomendar o mais barato, e vou te dar outras opções também. Então, você coloca aqui o cenário ideal de até quando você pode gastar, e o máximo ali no teto. Aí, você coloca a questão de pagamentos, a forma que você vai pagar, porque isso é importante para encontrar promoções. se você não gosta de alguma marca, se você não gosta de algum design específico, modelo de notebook, isso afeta bastante as recomendações que eu vou fazer para você. Aí, a gente tem questões de perguntas de armazenamento e de RAM, mas que você pode marcar não se responder sem nenhum problema, porque isso daqui eu consigo analisar com base nas suas outras respostas. Só se você já tiver em mente quanto de memória RAM seria seu mínimo e tal, você marca aqui. Aí, tem questão também de se você estaria disposto a fazer upgrades no seu notebook. Então, aqui especifica isso também. Tem um vídeo aqui falando sobre tela para você responder algumas questões sobre a tela também. São algumas questões. Uma questão sobre o peso, webcam, se tem algum item que vai ser indispensável para você. Então, aqui a gente entra em detalhes. Muitas vezes, a gente pode usar acessórios para cobrir as necessidades desse item. E nas próximas aulas, eu falo disso. E a duração da bateria, questão do sistema operacional, se é novo ou usado. A maioria das pessoas quer um notebook novo. Se precisa, já vir com o Windows instalado. Tem gente que sim, já quer com o Windows. Tem gente que quer usar o Windows, mas se for economizar, pode vir sem o Windows. Aí, poderia marcar essa opção aqui. E aí, depois se faltou falar algo, esse é um campo que veio até de um feedback de uma pessoa que comprou a consultoria e sentiu que seria interessante poder comentar algumas coisas a mais ali no final. Então, você pode digitar aqui se você tiver mais algum comentário que vai me ajudar a encontrar o notebook ideal para você. E aí, é só clicar próximo, enviar. Eu recebo um e-mail e em até três dias úteis eu vou te dar uma resposta. Normalmente, é antes disso, mas em até três dias úteis eu vou encontrar o notebook ideal para você e entrar em contato pelo WhatsApp e a gente vai conversando até achar o notebook ideal. Tem um tutorial de preenchimento que eu explico detalhadamente como preencher o formulário para se a pessoa ficar confusa. Tem um vídeo aqui que explica ele tem quantos minutos? Deixa eu ver aqui. Um vídeo de dez minutos só explicando como que preenche o formulário, se tiver dúvida. Aí, eu falo também um pouco sobre acessórios para substituir itens indispensáveis e tem até links aqui. As fotos pararam de funcionar aqui, mas tem acessórios que se você tiver, por exemplo, ah, eu quero muito que tenha um leitor de digital. Esse notebook mesmo eu estou usando isso. Ele não vem com leitor de digital, mas se a pessoa quiser muito ela usa esse daqui, que ela coloca digital e pronto, funciona perfeito. Então, você tem acessórios também para atender as necessidades. A gente aborda isso nesse módulo aqui. Aí, a gente tem também depois aquele módulo que você encontrou o notebook ideal. A gente conversou, você achou? Aqui eu tenho todos os métodos para conseguir melhores descontos, como monitorar o preço e encontrar notebook com ótimo desconto e, na prática, como que a gente faz isso. Então, eu ensino usando vários sites e tal como pagar menos no notebook e essas aulas são exclusivas aqui. Isso vale muito a pena. Acho que se fosse só por esse módulo 3 aqui de como economizar, já valia o preço todo da consultoria. Você ainda tem a consultoria individual e tem ainda a parte de configuração. Mas antes da parte de configuração, tem um checklist que você pode baixar aqui que ele te dá... Ele é bacana, assim. Ele fala as últimas coisas para você olhar antes de você comprar o notebook, ó. Então, eu vou fazer dar um check em todos os itens aqui. Eu achei bem legal, assim. Eu fiz isso junto com a Olga que me ajuda a gravar às vezes, minha namorada. E ela criou esse checklist. É super legalzinho, só clicando aqui para você ter certeza que está fazendo a compra certa bem na hora de clicar no botão de comprar lá o notebook. Isso daqui é dispensável, né? O que é importante é que você passou já, comprou o notebook, pagou menos e agora o ponto que chega no módulo extra, esse módulo 2 extra, é a configuração do notebook. Porque não adianta só você comprar um notebook, às vezes até um notebook gamer de alto desempenho, mas você configurar ele todo errado. E aí ele não vai ter um desempenho que você queria, você pode se decepcionar, vai ter que levar ele mais na assistência. Então, aqui a gente fala várias coisas, ó. Inspeção inicial, ligando o notebook, instalação do Windows, nos casos que é necessário, pelo processo da BIOS, quando precisa entrar na BIOS para configurar, configurando a primeira inicialização, que é aquela configuração inicial do Windows. Tem a questão de atualizar os drivers do Windows, atualizar a BIOS, atualizar drivers e firmware fora, sem ser os pelo Windows. Drivers do fabricante, utilitários do notebook, a gente entra na conferência final do hardware para testar que está tudo funcionando para se você tiver algum problema você devolver o notebook. Aí a gente entra aqui em remover película, adesivo, ativar o Windows, que é uma coisa opcional, mas eu ensino como gastar bem pouco para você ativar o Windows se você comprou um notebook que não vem com o Windows, senão você já vem com o Windows pode pular essa aula, é até opcional, né? E aí a gente tem aqui a personalização do Windows, upgrades básicos no notebook, RAM e SSD, eu ensino como aumentar a memória RAM, aumentar o SSD, comprar a memória RAM e o SSD certo para o seu notebook se você quiser fazer esses upgrades. E aqui tem as aulas práticas que mostram de como que realmente troca. Então é bem completo esse módulo, já vai te economizar em assistências, vai te economizar porque o seu notebook vai ficar redondinho, se você precisar fazer um upgrade também dessas coisas que é o RAM e o SSD já está descrito ali. E aí por último, a gente tem um ebook de reparos e upgrades que eu explico como que é o ebook e tem um ebook aqui para baixar. E nesse ebook de reparos e upgrades, eu falo sobre todos os reparos e upgrades que uma pessoa e na sua casa, não sendo uma oficina que tem acesso a equipamentos super soltificados, não, mas com uma chave Philips, com paciência e com uma outra coisinha você consegue fazer na sua casa. Então tem todos os reparos, explicando um a um como funcionam os materiais que você precisa, como você pode fazer. Então só nesses aqui também você vai economizar uma baita grana. Ficou super legal esse book. Todo mundo que já baixou já me deu um feedback super legal desse book também. E aí pessoal, várias pessoas que compraram, eu peguei aqui os depoimentos colocando aqui na tela, eu não coloquei o nome da pessoa até para a questão de privacidade mesmo, mas aqui foram prints do WhatsApp que a gente conversou por lá e essa pessoa mesmo quer agradecer mais uma vez por todo o trabalho e ajuda que me forneceu. O notebook chegou essa semana, estou muito feliz com a escolha. Muito obrigado por tudo. Esse foi um dos comentários que eu recebi esses dias. Teve esse também. Seu trabalho foi muito legal. Mesmo que tenha as ferramentas e sites para comprar, o conhecimento é sempre soberano. Nada compra a experiência. É justamente o que eu falei para vocês, pessoal. Você não compra a experiência e você demora um tempo para adquirir ela, precisa ir atrás mesmo. Então, se você não tem essa experiência hoje, essa consultoria vai te ajudar bastante. Se você já tem muita experiência, aí você pode fazer por sua conta mesmo e se você quiser adquirir essa experiência, no futuro eu vou lançar o curso no canal. Mas essa consultoria é para quem não quer perder tempo nem dinheiro e já comprar o notebook certo para ela. Último comentário. Aqui, ó. Show, comprei também. Muito obrigado. Um dos melhores investimentos que já fiz. Me fez economizar tempo e dinheiro. Exatamente o que eu estou falando aqui. Fazendo uma analogia, precisando fazer um voo doméstico, não comprei um avião caça e nem mais a delta. Tudo na medida certa. Contemplando o meu uso e minha preocupação em ter uma máquina potente, mesmo pensando a média e longo prazo. Super legal esse comentário, mostrou que a gente foi estindo nas necessidades do cliente e ele não gastou muito dinheiro igual ele achava que gastar, comprou ali na medida o que ele precisava. Foi um feedback super legal. Depois eu falei para ele assistir as outras aulas para configurar, ele falou que vai assistir sim e ficou muito satisfeito que o produto entrega muito mais do que prometeu. Então, pessoal, eu fico muito assim, tranquilo de recomendar essa consultoria porque eu acho que tem ajudado muitas pessoas, todo mundo que passou por ela realmente gostou bastante. Não tem erro porque é bem individual, um a um. A gente vai com você para encontrar um notebook cedo. Qualquer outra dúvida, me chama no Instagram, no WhatsApp, a gente pode conversar e fico aí à disposição, pessoal. O link está aqui. Muito obrigado e a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço. Até mais.